Tomou a terceira, tomou a segunda, Mercado Extra tem cabeça e pescoço de vantagem, Islândia avança por fora, dominou, livrou a cabeça, cruza a faixa final. Primeiro para Islândia, segundo para Mercado Extra, depois capaz que não, Buffon, Natural Valens, Much, Green Day, Impressive Hell War, o resultado do quinto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para a seta, Islândia.